Oi meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal, carozinho stories Já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos conferir esse babado Eita gente, que tudo hein? E vem dancinha nova aí de novo, e olha só, só vai ser com a Dani e o Ítalo Vai ser babado viu? Confira o vídeo e assista até o final desse seu comentário hein? E o Ítalo chamou a atenção da Camilinha Vamos lá, vou ligar, tá amanhã? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu não O Luz, o Lá, o Lá, o Lá, o Lá, o Lá, o Lá E o Lá, o Lá, o Lá E a gente vai chamar quatro, você vai chamar quatro Um, dois, três, quatro Chupar, 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 empenar, chupar, 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 um, dois, um Um, dois, três, quatro, empenar, chupar, chupar, um, dois, sete horas Chupar, bateu, chupar, dois, putinho, sete horas Tchau, 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 tchau Amanhã, na minha cabeça, né, porque eu não sei como é que vai ser, mas na minha cabeça amanhã vai ser o Gera. O Gera do Gera, então lá, tudo ali embaixo a perreada, que eu disse que vou viajar já já, porque são 12 horas de viagem. Quantas paradas que a gente dá? 14, 15 horas, porque eles param pra comer, param pra mijar, param pra fechar, aí amor, é babado. Aí eu tenho que sair cedo pra conseguir chegar amanhã de manhã no meu destino. Eles não vão entender esse meu destino. Eu me arrumei também, mas eu tô ouvindo zoada. Não tomaram banho, né? Então não vão almoçar comigo, nem vão sair, viu? Por quê? Porque eu não tô pronto, eu tô tomando banho. Mas eu não preciso não, eu só na calcada. Já tomou, pronto, vai comigo almoçar. E eu trago, eu trago. Zero e um, vai ver quem vai tomar banho primeiro. Zero e um. Botou um depois. Botou depois, de novo. Zero e um. Zero e um. Zero e um. Vai, empopar. Vai, empopar. Bom dia, minha gente. Bom dia, meu país São Paulo. Bom dia, minha gente. Hoje é dia de viajar. E que o Papai do Céu abençoe nosso dia, o meio de vocês. Tudo de bom aconteça. Se não acontecer, finge, desfaça. Finge que tudo aconteceu e de incrível. Agradece. E quando reclama, só piora, hã? Agora é essa hora. E tu aí, sem previsão de se levantar. Bora acordar pra cuspir, bora? Bora acordar, bora? Pra cuspir. O banho ligeiro, não foi? Falou em comida, é ligeiro demais. Lógico. Olha, eu vou ter dó hoje. Pra ir sem banho. Viu? Porque hoje é dia de viagem. Manhã próxima fica. Bora. Descer. Pra aprender. Quando disseram, pra tomar banho desde cedo. Aí fica me levando a pagode. Cadê as meninas? Pra fazer uma bagunça. Bora. Levar as roupas sujas, minha gente. Tá chamando a lavanderia. Me perfeitar aqui. Ai. A nossa já tá lá. Nossa, isso aqui é a segunda remessa. Me deitar. Porque tem hora que não dá não. Estresse não. Esqueci dessa parte do relacionamento. Que a gente tem condicionar. A pessoa parece que fala inglês. Organizar as coisas tudo de um jeito. Aí a pessoa não... Sei não. O que eu faço lá que não. Não vou nem falar pra não me estressar. Respira, respira, respira. Ah, cara bem lisa. Bom. Bom ou não? Bom ou de jeito nenhum. Ítalo. Ítalo não. Quem vai falar sou eu. Não, vou falar a verdade. Todos os dias. Todos os dias. É... Qualquer assunto. A pessoa vem com o jeito negativo. Com o lado negativo. Com o lado negativo não. Com palavras negativas. Com o jeito negativo. E eu já disse a você. Não é pra sentir a coisa negativa na vida. Não é negativa não. Tudo tá sendo um estresse. Tudo tá sendo um estresse. Tudo tá sendo um estresse. Tudo. Meu amor, continuar cuidando e sendo desse jeito. Não tô nem aí. Não tô nem aí. Ó, vem babar agora. Não vem babar não. Estresse. Eu não estressei. Eu sou sensato. Ah não, gente. Você sabe. Eu vou ficar aqui. Tá vendo? Você não quer ser a pessoa que entende os pontos. Os pingos nos is. Não dá. Para de ser fingido, meu. Tu não é fingido assim, não. Gente. Gente. É pelo bem. 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 Tirado é o que? Vamos, né? Muito estresse, gente. Muito estresse. Muito estresse aqui. Bora. A outra sem banho botou a roupa, né? Que eu disse que era pra ir com aquela roupa sem banho. Não pegar uma outra roupa e... Não vou me estressar. Não vou me estressar. Tomar um banho de outro tempo, né? Dez segundos. Banho rápido. Sabe aquele que entra? Uh, espumou e pronto. Não, e eu tava lá em cima. Podia muito bem a bonita ter tomado banho, mas não tomou não. Vai. E você tomou banho hoje? Tomou, né? Então, bora. Bora sim, bora. Do finalzinho da semana passada pra essa, a gente saiu umas quatro vezes pra comer. A gente comeu o quê? Sushi. Aí, hoje eu disse, gente, vamos almoçar. E a gente tá indo comer o quê? Sushi. É, pobre assim, amor. Quando você apega no negócio pra assaltar. Mas quando enjoar também, você é babado. Podia comer hoje, depois daquelas 15 dias, pra não enjoar, não era? Podia. Mas também não pôs sushi de novo. Agora comendo um, dois, nós temos que viajar já já. Bora, bora, bora. Abre aí o banco. O banco pra as crianças, tá na chuva. Chega, chega, chega. Deixa eles lá, é. Tá vendo? Que irmã desnaturada. Bora, 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 bora. Tá fechado? Não acredito, não. Tá fechado? Tá. Tá fechado? Não, tava desejando. Não sei, eu tava desejando esse sushi. Não rolou o sushi hoje, minha gente. Até o destino disse assim, não, vai não comer sushi mais, não. Não, você foi querer desdenhar que tava comendo muito sushi e a vida falou, então tá bom. Agora você vai comer outra coisa. É, vamos pôr churrascaria agora, comer uma carninha, tá bom de sushi. Da vez que tu for falar, eu falo, para! Ai, eu queria comer uns... Ai, eu queria comer uma carninha, tá bom de sushi.